E a partir de agora, vocês vão ter uma promoção na Rua Iaia. Zé, onde fica? A pergunta é, você deve estar perguntando, onde fica a Rua Iaia? Estava começando com o Galer aqui. Quantas vezes você anda por São Paulo, passa por várias ruas e o nome, né? Eu tenho certeza que você já passou pela Rua Iaia. Primeiro, fica aqui no Itaim. Certo. Não tem como errar. Segundo, fica aí entre João Cachoeira... A Johnny Falls. Isso. E a Trondomira Amazonas. Johnny Falls e a... Trondomira Amazonas. Trondomira Amazonas. Se você vier pela João Cachoeira, passando a Joaquim Floriano, é a primeira à direita. É uma ruazinha que liga as duas, né? Um quarteirão só. E essa rua está num esforço muito grande para tornar-se muito conhecida. E por causa de seis dos vinte lojistas da rua, hoje a Rua Iaia está numa promoção nessas seis lojas. Inclusive, aqui... Como é que chama aqui mesmo, dona Joana? É... Receita Original. Receita Original. Com receitas originalíssimas de bolos, chocolates, tortas de limão. Aliás, salradinhos também, né? Também. Essa dona Joana, que é a proprietária, é aquela Yara, que é a filha dela. Mostra a Yara. Tudo bem, Yara? Tudo bom? Mas vem cá, vamos contar um pouco dessa história dessa máquina, rapidinho, ó. Isso é uma máquina de fazer café de cinquenta e seis anos. É isso? Certo. Diga-se. Cinquenta e seis anos com um corpinho de doze. Porque a máquina está nova. Está zero bala. Está zero bala. Fez dieta e ginástica a vida inteira. Mas, velho, essa máquina... Agora, vou ver... O seguinte, o Iaia começa agora. Nós voltamos no finalzinho do programa. Daqui da rua, Yaya, como diria aquele... Canta aquela musiquinha lá. Yaya, como diria aquele velho e bom filósofo alemão. Tudo bem? Ele responde. Yaya, Yaya. E é isso. E o que aconteceu com o nosso microfone hoje? Deu problema no Malcom. No Mal, nós estamos com o microfone. Só porque o outro deu problema de Malcom. Mal contato. O Iaia começa agora. Ó, tem um montão de coisa. Assiste aí.